Hoje eu vou estar testando 24 bugs em 24 horas no Brookhaven, então bora que bora Hoje eu vou estar mostrando os bugs mais surreais do Brookhaven, beleza? Que alcançaram milhões de visualizações no TikTok, no YouTube e que eu aposto que você não conhecia E eu tô aqui com esse inscrito que vai ajudar a gente, que é o Master Games, enfim, bora lá Fechou, o primeiro bug você vai avisar do seu amigo, ele vai pegar uma maca, você vai vir aqui ó, clicar nele Pedir pra subir nos ombros dele e tal, ó, pronto, pedir pra subir nos ombros e na hora que ele aceitar, vai bugar Daí você vai fazer o que ó, vai agitar no chat o Wolf e você vai ficar, olha só Toma, você vai ter que dar um jeitinho aqui ó, pronto, calma aí, a gente dá um, aqui, aí pronto Eu acho que funcionou, não, você tinha que aparecer um indicador, velho, que manuco Aê, agora deu certo, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali O segundo bug, você vai ter que fazer a mesma coisa, só que dessa vez você vai, você não vai escrever Wolfpack, tá? Você vai simplesmente pular da maca e você vai ficar assim ó, como vocês estão vendo Você vai ficar arrastando a bunda do teu colega no chão Beleza? Mas enfim, cara, esse bug é muito incrível, esse bug é muito louco, velho E assim, pra você sair, você tem que reiniciar ou o seu amigo pular aí da maca, tá? Prontinho O próximo bug é muito da hora, cara, você vai ter que pegar um carro, tá? Eu peguei aqui esse carro, que é o carro invisível, brincadeira, é um carro Cyber Tesla Aí você já vem aqui na câmera doméstica e já coloca a sua câmera perto do seu carro No caso, o meu carro tá aqui, coloquei a câmera bem nessa casa, beleza Beleza, agora você vai ter que entrar aqui no avião, beleza? Clicar aqui em para-shout e teleportar pra câmera da casa, ó Cliquei em para-shout, teleportei pra câmera da casa, vamos esperar um pouquinho, tá? Até o para-shout cair e pronto, já era Agora você vai ter que andar aqui em direção ao carro, no motorista Entrei e mano, toma, toma, velho, tá super rebaixado, velho Olha isso, nossa senhora, velho Meu Deus, o pneu tá atravessando, vai estar à frente E olha que da hora, galera, se você sair do carro, o carro continua rebaixado, tá? É muito legal Agora tem um bug que você consegue fazer no arcade Você vai vir aqui no arcade, vai clicar nessa máquina aqui, ó Você vai colocar em primeira pessoa, virar pra trás, tirar da primeira pessoa Vim aqui, colocar, diz, sei lá, diminuir ou aumentar a sua altura, tá? E você vai conseguir andar com as mãos pra frente, parecendo um zumbi Se você mudar de cor, aliás, você parece até um zumbi, tá? Você coloca a cor verde e você consegue trolar os seus amigos, fica muito engraçado Aliás, você consegue também fazer o bug nessa casa aqui Basta entrar nela aqui e você vem também nas máquinas e faz o mesmo processo, tá? Virou pra trás, vim aqui e eu aumentei minha altura dessa vez Já era, cara Então esse bug tá fazendo em dois lugares diferentes E olha só o que o zumbi vai pegar aqui e não deixar o like Agora tem um bug que é complicado Se não, o mais complicado da lista Se liga, você vai ter que vir aqui na igreja Vai ter o caixão aqui, né, ó Vai clicar aqui E na hora que você entrar no caixão, você vai clicar aqui pra o caixão ir lá pra baixo, tá? Ó, tá Cliquei no caixão Tem que ficar clicando várias vezes até dar certo, beleza? Consegui! Meu Deus, velho, eu consegui Eu consegui, velho Caralho, eu tô indo no caixão Mano, toma Aqui, rapaziada Tá lindo Ó, deixa o like Ah, não, o cara me trouxe pra cima Não, cara Agora o bug que a gente vai fazer vai ser com o nosso amigo Pocotó Tem dois bugs que a gente vai fazer O primeiro bug, você vai digitar AFK Vai clicar aqui no seu Pocotó, beleza? E olha só Você fica bugado desse jeito Parece que tá, sei lá, velho Flutuando Não sei Mas, enfim E o bug 2, você vai fazer o seguinte, ó Wolf no chat, tá? Digitar o wolf no chat Clica no seu Pocotó E olha só, velho Tu fica bugado Meu Deus, tu fica bugadaço, velho Espera, você tá lagado Sei lá E olha que interessante Se você parar de fazer o emoji wolf Você vai ver que o seu cavalo treporta pra você Isso é muito louco Me Agora o famoso bug da coluna quebrada Sim, velho Você tá aqui no Brookha É, velho, no centro Você vai vir, vai pegar uma motinha E tudo mais Vai entrar aqui, ó No salão de beleza Você vai ali Onde arruma o cabelo Nesse negócio aqui, ó Calma aí Nessa maca que tá deitada aqui, tá? Você vai vir aqui nela Vai clicar Você vai vir aqui nela Vai clicar aqui, ó Get the air washed Beleza? E agora você vai tirar a moto E pronto Pega a coluna quebrada Toma Toma, 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 toma Toma, toma Esse é o bug mais tosco que eu já vi, velho Hum, agora estamos no bug bem difícil aqui Então presta atenção Você vai ter que colocar o seu tamanho 0.6 Vai vir aqui e clicar aqui no emoji machucado, tá? Que você fica deitado com os bracinhos abertos Você vai pegar uma C4 Vai colocá-la na mão E tentar colocar bem em cima aqui do seu peito, tá? Ó, vamos lá E tentei Nossa, tá Não deu tanto certo Deu certo, deu certo Toma ali, toma ali Vocês entenderam, né? Vocês conseguem sair voando com esse bug Esse bug bizarro Vou tentar até fazer de novo Pra ver se eu tô com sorte realmente Ou... É, eu tava com sorte Eu tava com sorte Dessa vez eu não tô não E agora pro outro bug Você vai precisar da moto, tá? Então, ó Você pegou a moto aqui Mompou na moto Aí pode fazer com um amigo também O cara entrar aqui atrás Você vai ter que entrar aqui no shopping E vai ter que vir aqui pro cinema, tá? E o seguinte Você vai ter que engostar o seu braço Nessa porta azul aqui Então, calma aí, ó Beleza, consegui Ó, calma aí Vou dar uma rézinha Ai, meu Deus do céu Tá, vai um pouquinho pra frente Ah, meu Deus What? Tá, deixa eu dar uma rézinha Vai um pouquinho pra frente E consegui Beleza, mano Vocês viram que a gente teleporta pra cá Que louco, velho Eu não me canso de fazer esse bug, tá? Esse bug é muito da hora Haha, meu amigo Agora esse próximo bug Eu aprendi como é um inscrito aqui E olha só o que você vai conseguir fazer Toma ali, toma ali Toma ali, filho Olha isso aqui, velho Haha, que que tá acontecendo? E pra você fazer esse bug É muito simples, tá? Você vai ter que pegar a maca Esse carrinho Esse negócio de bebê aqui E esse carrinho de mercado Vai fazer o seguinte Você vai reiniciar E quando Enquanto você estiver reiniciando Você vai colocar aqui, ó Todo de uma vez Vai ficar clicando bem rapidão Bem rapidão Bem rapidão Bem rapidão Aí, pronto Tu nasce com estrega grudada Não sei, velho Muito louco E se você quiser tirar isso aqui É só só clicar Uma das teclas Ou clicar em uma das coisas Que você pegou E pronto Sumiu tudo O próximo bug Tem uma galera que sabe Tem uma galera que não sabe Então eu vou estar mostrando aqui Primeiro Você vai ter que pegar Esses três itens aqui E sim, tem três opções de item Segundo Você vai ter que ficar pequenininho Igual eu tô aqui, ó E terceiro Você vai ter que colocar um emoji, beleza? Que é o emoji aqui De se rastejar Cliquei aqui no emoji Já era Você vai vir aqui nessa parte Que é mais fundo Aqui do spawn Tá vendo? Vai ficar clicando E tirando um dos itens Que eu mostrei pra vocês Beleza Tô tentando Tô tentando Tô tentando Calma aí Vai dar certo Vai dar certo Aí consegui passar um pouquinho Consegui passar um pouquinho Bora, 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 bora Ok É um pouco difícil entrar com a caixa Então, ó Fazer de outro jeito Você vai ter que pegar uma maca Você vai precisar de um amigo Fazer isso aqui Mas também você pode fazer sozinho Desse jeito que eu ensinei, tá? Mas, ó Se tiver um amigo Você vai deixar seu amigo grandão Você vai ficar pequenininho Vai pegar a maca Vai usar nele E olha só, cara Você consegue atravessar aqui pra baixo Muito louco O próximo bug A gente vai estar fazendo no hotel Você vai ter que tá grandão Vai ter que pegar uma casa aqui no hotel E vai também pegar uma cama Você vai entrar aqui E você vai colocar o emoji De deitar E pronto Agora você vai colocar a sua cama Bem nesse cantinho da parede, beleza? Vai deitar aqui na cama Vai sair E olha só, pronto Tava bugado, velho Que maluco O outro bug vai estar sendo feito aqui na prancha E olha só Você vai já abrir o negócio do emoji Pra deixar... Cara, você vai deixar preparado o negócio do emoji, tá? Vai fazer o seguinte Vai vir aqui na pontinha da prancha Pula uma vez Pula duas vezes Você vai ter que pular até ficar bem alto, tá? Calma aí E agora Pronto Coloca o emoji Machucar E já era Só deixar a vida te levar, velho Brow Tá maluco Nossa Nossa, eu morri Eu morri Meu Deus, velho Que doido Mentira Eu não morri, não Tô bem vindo da Silva O próximo bug Você vai precisar de Ou uma chave de fenda Ou um martelo Você vai colocar aqui, beleza? Essa animação Deitar Vai colocar o martelo aí na sua mão Vai pegar qualquer carro Eu não recomendo pegar esse carro vermelho aqui Que eu acho que todo mundo quase tem, né? E vai aqui, ó Usando o carro Toma, velho Você tá conseguindo ver? A gente tá aqui embaixo bugado Você consegue meio ficar com o carro invisível A galera não entende nada, velho Oxe, esse carro tá dando drift do nada Mentira Olha quem tá aí embaixo Zapinha Aí o outro inscrito também tá fazendo ali, ó Toma ali Toma ali Toma ali E pra você sair É só você dar um pulinho E pronto, cara No outro bug eu vou te ensinar a voar Sim Você vai ter que ficar aqui no seu tamanho 0.6 Vai vir aqui no spawn na fonte, tá? Vai encostar aqui, ó E sim, galera Ainda tem esse bug Vai conseguir, ó Toma ali Voar, cara Eu tô voando aqui de boa E eu posso cair aqui Só apertar espaço Ou pular aí Que você consegue parar de voar Beleza? Beleza O próximo bug é de você se bugar na prancha Com a maca Sim Então você vai precisar de um amigo, tá? Eu pedi aqui pra ele me bugar aqui na prancha E é o seguinte Você vai esperar teu amigo te pegar na maca E te trazer na prancha Pronto Teu amigo te trouxe na prancha E se liga Ele vai vir bem na pontinha Vai ficar tirando a maca E colocando Olha só Ó Cai aqui Vou ficar rodando É Pronto Aí, ó Colocou a maca Eu teleporto de volta da prancha Ó Caiu de novo Tá? Olha lá Vai esperar um pouquinho Ele vai pegar a maca de novo E vou teleportar pra prancha É um negócio infinito, cara Tá louco E aliás É um bug que ele descobriu Então salvo especial pra você, meu querido Esse aqui é o nick dele O próximo bug você vai avisar dessa casa aqui, tá? E aliás, é uma casa premium Mas relaxa Porque nesse vídeo aqui Eu vou tá doando, galera Dois premiums pra vocês Beleza? E pra você participar Basta você comentar o seu nick aí embaixo E comentar Como você conheceu o canal Fechou? Você vai tá entrando aqui na sua casa Você vai vir aqui, tá? Esse bug é pra você fazer com o seu amigo, ó Coloca a piscina Vamos deixar ele entrar Vamos deixar ele entrar aqui na piscina Pulou? Olha só Eu vou sair da piscina E vou tirar a piscina, ó Tirei Ele tá bugado lá de baixo, velho Eita O Oxuchon tá falando comigo? Ai, 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 ai Vou embora Tchauzinho Deixa eu fechar o portão Bye, bye, Scorpion Ai, tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho O próximo bug a gente vai fazer na prancha de novo, tá? Você vai vir aqui bem nesse ladinho dela Aqui Vai ficar parado E vai colocar qualquer veículo Sim, cara Tu vem aqui, ó Vou colocar um caminhão Olha só Não funcionou tão bem Mas deixa eu vir mais pertinho dela Pera aí Pronto, tá Vou colocar outra coisa Eu vou colocar dessa vez O caminhão de bombeiros Coloquei Mano Nossa Olha aí, louco Onde tá o caminhão, hein? Nossa Nossa Tchau, caminhão Até mais Nossa, que louco Esse é um bug Barra local secreto Que eu descobri recentemente, aliás Você vai vir aqui no último andar do apartamento Vai colocar uma cama virada pra porta, tá? Tem que tá virada pra dentro É Eu também serve uma maca, né? E tu consegue vir nessa parte aqui Onde não tem nada, né? Porque ninguém pegou um apartamento E fica bem assim, cara Mano, fica muito lindo Olha só, velho Fica basicamente uma sala gigantesca vazia E aí, tu sabia dessa? Comenta aí Aí, pera Aqui na luz tá melhor Pronto Você sabia dessa? Comenta aí Eu falei que tem um bug da coluna torta, né? Mas e se eu te falar que tem um bug da mão torta? Você vai ver, cara Se liga O processo é o mesmo, tá? Você vai pegar aqui uma moto Deixa eu pegar a minha motinha aqui Calma aí Olha Subi em cima da motoca Vai ter que entrar aqui no salão de beleza Ai, ai, ai Consegui Vai vir aqui no manicure Vai clicar E aqui Ai, meu Deus, velho Vai clicar E aqui, ó Nails done Beleza E já era, cara Agora você pode tirar aqui a sua motoquinha E pronto Olha só, velho Toma ali Parece que eu tô jogando vôlei Tô esperando a bola de vôlei Vem aqui, ó BUM E se você clicar espaço Ele some E eu acabei com a brincadeira Ai, que tristeza E outro bug Mas bem bobinho Que eu vou fazer aqui também É o seguinte Tu vai vir aqui Vai colocar aqui, ó Sentar-se E se você vier em qualquer cadeira Tu fica sentado Com a tua cabeça É como se fosse tua cabeça Com uma almofada, velho Aqui, ó E qualquer coisa Fica assim, tá? Na maca Não sei se na maca Fica assim Ah, fica assim também Mano, é muito Nada a ver esse bug E ó, o seguinte Os dois últimos bugs Eu vou estar postando No meu TikTok Aliás, pra você que não sabe A gente tem aí, beleza? Um TikTok Onde a gente posta bugs Todos os dias Então vai lá Dá uma conferida Tá na descrição E no comentário fixado Enfim Big Bad E tamo junto, galera Tchau Até a próxima Obrigado por assistir Se inscreve aí Compartilha aí Tamo junto